Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo e hoje quero mostrar pra você como usar um gravador de tela se você estiver precisando aí gravar a tua tela ou gravar a tela e você também. Esse é uma extensão, não é nem um programa, é uma extensão, por isso que é bem bacana, porque nem utiliza o espaço do teu computador, né? Ou computador, notebook e tal. E é uma extensão que você pode utilizar no Chrome ou no Edge, também que você pode estar instalando em seus navegadores, tá? A princípio assim você pode estar utilizando de forma gratuita, mas calma, vou te explicar bem direitinho assim que chegar lá, mas é gratuito, tá? Dá pra tu usar bem tranquilo tudo que ele te fornece gratuitamente. Toda e qualquer extensão ou programas tem planos, né? Então esse aqui, o gratuito já é o suficiente pra utilizar se você tiver interesse. Mas claro, fica comigo até no final do vídeo que você vai ver como funciona e tudo mais. E antes de mostrar pra você, eu quero te fazer o convite pra você que chegou agora aqui no canal, se inscrever no canal, clica ali e se inscreve e ative as notificações se você quiser receber sempre vídeos sobre marketing digital, redes sociais e tudo mais, tá? Pessoal, vamos ali na tela então que eu vou mostrar pra você agora como que ele funciona e como faz pra você utilizar. Já vou dar o nome dele. Lembrando que eu vou deixar na descrição também o link, mas vou já mostrar o nome dele pra você já ir procurando e mexendo, tá? Mas fica comigo até no vídeo pra você entender tudo que tem, o quanto tempo você pode usar, bom, como funciona. Vamos lá na tela. Muito bem pessoal, já aqui na tela do meu computador, este aqui, essa aqui é a extensão, tá? Long for Chrome, então essa é a extensão que você vai utilizar, vou deixar o nome, o link também, vou deixar esse link aqui, ó, ali na descrição do vídeo pra vocês. Vamos lá, mostrar aqui então como instalar, como é que ela funciona e tudo mais, tá? Vamos lá então. Então pra você instalar, simplesmente vai clicar aqui, usar no Chrome, tá? Mesma coisa se você for usar no Edge, tá? Vai ver o mesmo procedimento que você utiliza lá, tá? Adicionar a extensão. Então você vai clicar ali em adicionar a extensão. Podem ver que já tá baixando aqui a extensão, tá? Ela é uma extensão, ela é instalável aqui junto com essas outras extensões aqui, tá? Então vamos lá, vamos aguardar um pouquinho só. Ela é uma extensão muito pessoal, muito utilizada pelo pessoal que trabalha com marketing, tá? Então olha só, podem ver que ela já instalou. Ela tá se instalando aqui, ó. Então olha só, aqui já vem... Como eu já tinha ela instalada, pessoal, ela já abriu minha conta aqui. Ela já abriu uma conta pra mim aqui, ó. Você pode tá usando aqui pra traduzir. Mas pra instalar, ela é bem simplesinha. Ela vai pedir pra ti algumas informações. O nome que você quer utilizar ela, qual o nome que você vai usar. Pra que intuito você vai utilizar, se é pessoal, se é pra empresa, se é pra essas coisas assim. Mas são simplesmente perguntinhas que você vai respondendo, vai avançando e você vai chegar aqui, ó. Tá? Chegando aqui. Aqui eu já tenho um videozinho que eu até tinha feito. E olha só, até vou excluir ele pra não ocupar o espaço. Então olha só, pessoal. Bom, bora lá. Vamos lá. Como é que ele funciona? Então aqui, se pra você não apareceu aqui em cima, pessoal, você vai vir aqui, ó. Clica aqui. Toda a extensão, quando ela não aparece aqui em cima, você vem aqui e procura que ela tá aqui, ó. E ela tem que ativar, ó. Cliquei ali, ó. Ativou. Tá aqui, ó. Tá ativado, tá? Então aqui, isso aqui eu posso fechar. Tá? Então, beleza. Então olha só agora aqui. Eu clico aqui nela, então, agora. Pra abrir, né, o programinha, né, a extensão aqui no caso. Olha só, ela já abriu aqui. Ela já tá configurada. Podem ver que ela já tá configurada aqui, ó. Podem ver que as ondas já estão puxando aqui. Pra você, vai pedir autorização aqui pra logar o microfone e tal. Você vai permitir, né. Já vai depois aparecer aqui, ó. O microfone padrão e a câmera padrão que você tem utilizada aí, tá. Lembrando, aqui você configura, né. Eu vou abrir minha câmera aqui, ó. Abri minha câmera agora aqui, ó. Então, você configura aqui, ó. Se você quer, é... Aqui, ó. Bom, vou deixar português aqui também. Vamos colocar português. Porque você também deve estar querendo que deixe em português. Então, olha só. Tela da câmera, né. Então aqui, ó. Aqui não ficou. Não sei por quê. Aqui é a tela da câmera, né. Somente a tela e câmera, ó. Tela e câmera, né. E aqui, tela e câmera. E aqui é pra você compartilhar, né, pessoal. Ele vai pegar a... Tudo que tem ali que você quer mostrar. Que você quer, no caso, fazer um vídeo. Que você tá aparecendo aqui e quer gravar a tua tela, né. E no caso, se quer gravar a tua tela, é esse aqui, tá. Tá. Enfim, tá beleza. Tá traduzido aí aqui no mundo. Então aqui, podem ver que tá saindo o som. Olha só, tá tudo certinho. E pra você começar a gravação é aqui. As opções avançadas aqui. Pode deixar tudo ativado. Pode deixar todas ativadas. Que é mostrar o tempo da gravação. Contagem regressiva. Menu de controle. Usar foto pra tela. Você pode estar deixando tudo. Flip de câmera. Você pode deixar tudo ativado, né. Claro, se você quiser mudar alguma coisa, também fique bem à vontade, tá. Aqui é a aba atual, se você quer filmar. Área de trabalho sua. Tá bem tranquilão pra filmagem, pessoal. Bem sossegado. Não tem segredo aqui. Vai aparecer aqui pra você cancelar a tua gravação, se você quiser. Vai aparecer outros botões aqui pra pausar. E dar um ok na tua gravação. Bom, vamos fazer aqui um teste, pessoal. Vamos lá fazer um teste. Aqui tem umas perguntinhas. Ó. Como você vai... Simplesmente vai clicar em gravar. Ele vai pedir pra você o que você quer compartilhar. Aqui tela 1, tela 2. Porque eu tenho duas telas nesse computador, tá. Como eu tenho duas telas nesse computador. Então, ele vai pedir pra... Qual tela eu quero compartilhar. Então, eu vou compartilhar essa aqui, ó. Então, vamos lá. Então, contagem regressiva aqui pra começar a gravação. Já a câmera já ligou novamente ali. Lembrando, eu tô gravando a tela aqui com o Filmora, né. Eu utilizo o Filmora. E este também. Então, aqui no caso, pra mim, eu te mostrar como ela funciona essa ferramenta. Eu tive que... Eu tô usando o Filmora. Então, aqui você pode ver, né, pessoal. Aqui você pode tá mexendo e tudo mais. Né. Você pode tá fuçando aqui tudo, né. Pode tá mexendo no seu navegador. Mostrando sua tela, sua área de trabalho aqui. Se você quiser mostrar a área de trabalho. Se você quiser ver alguma coisa aqui da tua... Do seu computador. Não sei. Você vai fazer um vídeo, vai mostrar a tua tela aqui. Pra mim, não tá aparecendo nada. Tá tudo carregando. Aqui tem muita coisa aberta. Então, aqui, pessoal. Tô mostrando pra vocês uma imagem aqui no qual. Um vídeo que eu tinha feito aí esses dias, né. Então, você pode ver aqui, ó. Cancelar a gravação, né. Tem aqui o pra pausar. Aqui pra finalizar a gravação. Aqui tem o tempo de percorrido já, né. Aqui tem um menuzinho. Se você quiser utilizar. Beleza, ó. Gravei. Então, eu vou dar ok aqui pra finalizar a gravação. Então, ele finaliza a gravação agora aqui, ó. Dois minutinhos foi de gravação. Já vai aparecer assim pra vocês. Olha só. Então, ó. Já vai aparecer assim, ó. E aqui, você pode dar ok pra ver o vídeo. Aí, você pode aumentar a velocidade do vídeo. Aqui, pessoal. Você pode colocar aqui, ó. Arrastar a thumbnail aqui. Ah, tá em inglês. Eu quero mudar o português. Simplesmente clica no botão direito. Traduzir pro português. Arrasta e solta a sua imagem aqui. A sua thumbnail, tá. Então, aqui, ó. Uma... Colocar um link, pessoal. Você pode estar colocando o link aqui, ó. Pra você ter um botão de comprar agora. Saiba mais. Essas coisas. Né. Então, aqui, ó. O URL. Aqui, o botão. Então, você pode estar colocando tudo isso aqui, ó. Aqui, você pode estar cortando o vídeo. As preferências do vídeo. Uma revisão. É... É bem bacana esse programa aqui. É uma extensão. Não é um programa. Mania de falar. Aqui, o estilo de borda. Ligeiramente arredondado. Você pode estar colocando quadrado. Totalmente arredondado. Aqui, você... Ó. Você vai na biblioteca pessoal. Compartilhar com amigos. Você pode compartilhar esse vídeo com um amigo. Tá. Você pode, então, fazer várias coisas aqui, ó. Aqui, você pode pegar o link desse... Desse vídeo aqui. E mandar pra seus colegas. Compartilhar com as pessoas. Você clica aqui nos três risquinhos. Então, tem as outras opções também. Compartilhar. Mover. É. Tem pra você baixar o vídeo. E tudo mais. Pessoal. Lembrando que, se você quiser saber... Ah, eu... Tu pode gravar cinco minutos de vídeo. Aí, tal. No formato gratuito, tá. Ah, eu quero saber tudo que eu tenho. O que eu tenho pra liberar. Pra poder usar aqui no gratuito, tá. Então, você vem aqui, ó. Você clica aqui nesse botão atualizar agora. Que aqui vai te mostrar tudo que você tem gratuito. E o quanto você também teria que pagar pra ter um acesso completo à feiramento, tá. Ele me dá aqui, nesse formato que eu tô usando aqui. É um formato gratuito. Aqui é um trial, no caso, né. Que vai até dia 26 de julho. Olha só. E olha aqui, ó. Tá aí. Tem aqui, pessoal. Plano livre, ó. Tem 25 vídeos de usuário. Com duração pra gravar de cinco minutos. 50 membros. Ou seja, dá pra usar bastante aí, tá. No formato gratuito. Você pode tá utilizando bastante, tá. E depois, claro, somente oito. Oito dólares aqui, ó. Que fica pra você ter tudo isso. Vídeos ilimitados. Duração ilimitada. 50 membros. Feiramento de desenho de vídeo. Frases. Marca personalizada. Insight. Engajamento. Cara, é bacana mesmo esse programinha aqui, ó. Negócio. Empreendimentos. Depois você pode tá negociando. Falando direto com o pessoal de venda, tá. Então, assim. Bem bacana mesmo. É uma baita extensão. Que eu quis compartilhar com vocês aqui, então. Porque eu também tô utilizando. E eu utilizo mesmo aqui. Eu tô utilizando agora aqui no gratuito. No livre, pessoal. Então, tá legal. Pra vídeos de 5 minutos, tá. Vídeo que nem esse que eu tô gravando já não daria. Mas quebra um galho bem legal aí, tá. Então, se você tiver interesse, claro. E até mesmo pra usar como um lado profissional depois. Eu te indico. Super indico pra ti aí. Até porque dá pra convidar companheiros de equipe. Dá pra te colocar pra tua empresa. Pra trabalhar. É muito bom. Ah, pessoal. Esqueci aqui. Num comentáriozinho. Você pode tá mudando a cor do fundo. Olha só aqui, ó. Eu quero mudar minha cor de fundo aqui. Eu queria colocar uma outra cor aqui, ó. Um azulzinho, ó. Tá bem legalzinho. Você pode mexer aqui. E fazer muita coisa legal com ele. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar na descrição do vídeo. Bom, pessoal. Essa era a extensão, então. Como eu falei, uma extensão que você pode tá utilizando no Chrome ou no navegador Edge também. Então, você pode tá instalando ali. Vou deixar o link na descrição. Lembrando que lá na descrição, se você que trabalha com marketing, precisa vender, divulgar seus produtos. Tem vários programas bem bacanas. Vale a pena se conferir. Todos os programas que tem ali na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou deixando aqui, por aqui, esse programa aqui. Esse programa, não. Uma extensão aqui. Mania de dizer programa, né? Essa extensão aqui, bem legal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o likezão aí, bem legal. Que ajuda o canal também. E eu volto daqui a pouco com mais um vídeo bem legal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.